Eu e você, não é assim tão complicado, não é difícil perceber Quem de nós dois vai dizer que é impossível o humor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada, estrada sem você é mais segura Eu sei você vai rir da minha cara, já conheço o teu sorriso no meio do olhar Teu sorriso é só disfarce e eu já nem preciso é Sinto dizer que amo mesmo, não me engane nada Entre nós dois não cabe mais nenhum segredo Entre o que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo que eu já nem quero Traz vida pelo abenço, brinda contra o mal E quando fiz que esqueço, eu não esqueci nada Cada vez que eu me aproximo, barulho do céu E se eu me fiz assim, que a gente faz o que é E atravesso o teu futuro Faço das lembranças um lugar seguro Um lugar seguro Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabou entrando sem querer na sua vida Eu procurei qualquer desculpa Pra não te lutar Pra não dizer de novo sempre a mesma coisa Falar, só me falar Eu já não tô nem aí pra essa conversa Que a história de nós dois não me interessa Se eu tento esconder minhas verdades Você conhece o meu sorriso Meu sorriso é só disfarce E eu já nem preciso Cada vez que eu fujo me aproximo Mas o que eu vou te prender é difícil Vem! Eu já não sei o que eu quero Mas toda vez que eu procuro uma saída Acabou entrando sem querer Sem querer Na sua vida Eu já não sei o que eu quero Eu já não sei o que eu quero Vivemos esperando Dias melhores Dias de paz Dias a mais Dias a mais Dias que não deixaremos Para trás Vivemos esperando O dia em que seremos melhores Melhores no amor Melhores na dor Melhores em tudo Melhores em tudo Melhores em tudo Vivemos esperando O dia em que seremos para sempre Vivemos esperando Dias melhores Dias melhores Dias melhores Dias melhores Dias melhores Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando o dia em que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor A dor, a dor, melhores em tudo Vivemos esperando o dia em que seremos Para sempre, irmãos, vivemos esperando As mãos pra cima, quem acredita na parada? Dias melhores pra sempre 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 Muito, muito, muito obrigado por tudo pelo carinho Até uma próxima Uma folha qualquer eu desenho o sol amarelo E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva E se faço chover com dois riscos E se faço chover com dois riscos temgua da chuva Se um pinhinho de tinta cai num pedacinho azul do papel No instante imagino uma linda gaivota a voar no céu Vai voando Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim, Ostangu Pinto um barco, a vela branco, navegando É tanto céu e mar num beijo azul Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa e grenado em volta Colorido com suas luzes Afiscar, basta imaginar E ele está partindo o ser lindo Se a gente quiser Ele vai pousar Uma folha qualquer eu desenho navio de partida Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida De uma América a outra eu consigo passar um segundo Gira um simples compasso e num circulo eu faço um mundo Um menino caminha e caminhando chega num muro E ali, logo em frente a espera pela gente O futuro está E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar Sem pedir licença, muda a nossa vida Depois convida a rir ou chorar Nessa estrada Nessa estrada Não nos cabe conhecer ou ver O que virá o fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai estar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolourirá Descolourirá Uma folha qualquer eu desenho num sol amarelo Que descolorirá E com cinco cincetas eu faço fazer um canto de luz Que descolorirá Gira um simples compasso e num circulo faço um mundo Que descolorirá E 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 descolorirão Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Que nasce pra sofrer Enquanto o outro rir Mas, quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Ver Na vida algum motivo pra somar Ter o sonho todo azul Mas, se o mundo inteiro me pudesse ouvir É engraçado As vezes a gente fica pensando Que está amado Que está amado E quem encontrou tudo Que a vida Poderia oferecer Poderia oferecer Me põe tudo a perder Me põe tudo a perder Me põe tudo a perder De te perder É, se o mundo inteiro Agora, se o mundo inteiro me põe tudo a perder Agora, a dor é forte Se o mundo inteiro me põe tudo a perder Me põe tudo a perder Me põe tudo a perder Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Você vai acreditar Talvez Ou se não quer a parte de ver Se eu falasse nessas coisas que eu vejo em você Me atravessam num segundo sem eu entender Tudo o que me faz ver E tudo o que me faz ter Aquilo que eu sinto por você Parece ser maior Que o destino que me passa E te passe a dizer um só A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente adece a gente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa lua Outro lado da cidade Algo parecido Eu estou livre com seu passo e aperto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar Sem destino e sem lugar Sem destino e sem lugar, talvez Despreocupe com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz Isso tanto faz Isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe a dizer um só A gente é diferente quando sente A gente é diferente quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente é diferente quando sente A gente é diferente quando sente A gente é diferente quando sente Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa lua Outro lado da cidade A gente é diferente Algo parecido Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa lua Outro lado da cidade A gente é o quê? A gente é parecido 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 Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração Bem melhor que não tiveram Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limpo e do aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar de cor as tuas cinturas Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te enche as tuas cinturas de amor à luz da lua Não te enche a se amargura Esse coração Passar a noite em claro Dentro de ti Dentro de ti Dentro de ti Uma noite para enche o amor à luz da lua Uma noite para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo e viver Para sempre dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti um peixe Para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti um peixe Fazer borbulhas de amor à luz Passar a noite em claro Dentro de ti um peixe Para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre dentro de ti Eu quero ser sua canção, quero ser seu tom Esfregar na sua boca, ser o seu batom Um sabonete que te avisa embaixo do chuveiro Na toalha que desliza no seu corpo inteiro Eu quero ser seu travesseiro e ter a noite inteira Pra te beijar durante o tempo que você dormir Eu quero ser o sol que entra no seu quarto adentro Te acordar devagarinho e te fazer sorrir Quero estar na macieira do toque dos seus dedos Entrar na intimidade desses seus segredos Quero ser a coisa boa, liberada ou proibida Tudo em sua vida Eu quero que você me dê o que você quiser Quero te dar tudo o que um homem dá pra uma mulher E muito mais desse carinho que você me faz Fico imaginando coisas, quero ser bem mais Você é o doce que eu mais gosto, o meu café completo A bebida preferida e o prato predileto Eu como e bebo do melhor e não tem hora certa De manhã, de tarde, à noite, não faço dieta Esse amor que alimenta a minha fantasia É meu sonho, minha festa, minha alegria A comida mais gostosa, o perfume, a bebida Tudo em minha vida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer pra mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe, o que dá e recebe Todo mais um homem que sabe o que quer E se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor sua vida A comida, a bebida, na justa medida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e pedir da mulher O melhor e fazer desse amor O que come, o que bebe Voar, voar, subir, subir Ir por onde for Descer até o céu cair Ou mudar de cor Anjos de gás Asas de ilusão E um sonho audaz Feito um balão No ar, no ar Eu sou assim O brilho do farol O brilho do farol Além do mais Amarco o fim Simplesmente só Rock do bom Ou quem sabe o jazz Som sobre som E mais bem mais O que sai de mim O que sai de mim vem do prazer De querer sentir o que eu não posso ter O que faz de mim ser o que sou É gostar de ir por onde ninguém for Do alto coração Mais alto coração Viver, viver E não fingir E esconder no olhar Pedir não mais Que permitir Jogos de azar Fal no lunar Sombras no porão E o sol vulgar Todo verão Fugir meu bem Pra ser feliz Só no polo sul Não vou mudar Do meu país Nem vestir azul Faça o sinal Cante uma canção Sentimental E concordou Repetir o amor Já satisfaz Dentro do pombom Há um licor a mais Ir até que um dia Chegue enfim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto coração Mais alto coração Faça o sinal Cante uma canção Sentimental Sentimental Repetir o amor Já satisfaz Dentro do pombom Há um licor a mais Ir até que um dia Chegue enfim Em que o sol derreta Será até o fim Do alto coração Mais alto Mais alto Mais alto coração Mais alto coração Eu ando pelo mundo prestando atenção Em cores que eu não sei o nome Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo Cores, passeio no escuro Eu presto muita atenção no que meu irmão ouve E como uma segunda pele, um calo, uma casca Uma cápsula protetora Ah, eu quero chegar antes Para sinalizar o estado de cada coisa Filtrar seus graus Eu ando pelo mundo divertindo gente Chorando ao telefone E vendo doer a fone dos meninos que tem fone Pela janela do quarto, pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Eu ando pelo mundo E os automóveis correm para quê? E as crianças correm para onde? Transito entre dois lados De um lado, de um lado Eu gosto de opostos Exponho o meu modo Me mostro, me mostro Eu canto Para quem? Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Eu ando pelo mundo E os meus amigos Cadê? Minha alegria Meu cansaço Meu amor Cadê você? Eu acordei Não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Eu ando pelo mundo E os meus amigos Cadê? Minha alegria Meu cansaço Meu amor Cadê você? Eu acordei Não tem ninguém ao lado Pela janela do quarto Pela janela do carro Pela tela, pela janela Quem é ela? Quem é ela? Eu vejo tudo enquadrado Remoto control Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias Três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina mar Quem sabe o príncipe Virou um chato Que vive dando O meu saco Quem sabe a vida Não sonhar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta E não aprendi a amar Bobeira Bobeira não viver a realidade Eu ainda tenho uma tarde inteira Eu ando na rua Eu troco um cheque Mundo uma planta de lugar Dirigo um pouco de malandragem E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Eu sou criança Eu sou criança E não conheço a verdade Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta Eu sou poeta E não aprendi a amar Eu sou poeta E não aprendi a amar E não aprendi a amar Eu aprendi a amar Eu vejo o meu carro Eu tomo o meu pileque E ainda tenho tempo Pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou correto e não aprendi a amar Eu sou correto e não aprendi a amar Eu sou festa a Deus, um pouco de balancar Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou correto e não aprendi a amar Não, não, não Eu sou correto e não aprendi a amar Você sabe, eu ainda sou uma garotinha Você sabe, eu ainda sou uma garotinha Eu sei que o que aconteceu, mas não sei o que fez Tudo mudou de vez, onde foi que eu errei Eu só sei que amei, que amei, que amei, que amei Será saber que a minha ilusão foi dar meu coração Com toda a força pra essa moça me fazer feliz Eu destino na vida de viver como raiz De uma flor de lixo E foi assim que eu vivo Eu sou amor na poeira Poeira Mostra na beleza fria de Maria E o meu jardim da vida E o meu jardim da vida Se inscreva. 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 Eu, Eu, E, Eu, Estou, Eu, Se, Eu, 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 E, E, Eu, 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 Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louca por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura te dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo E chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade Que tem saudade Que ainda você quer viver Viver pra mim E que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Nas ruas de outono Os meus passos vão ficar E todo o abandono que eu sentia Vai passar As folhas pelo chão Que um dia o vento vai levar Meus olhos só verão Que tudo poderá mudar Eu voltei Por entre as flores da estrada Pra dizer Que sem você Não há mais nada Quero ter você Bem mais que perto Com você eu sinto O céu aberto Daria pra escrever Um livro se eu fosse contar Tudo que passei Antes de te encontrar Pego sua mão E peço pra me escutar Seu olhar me diz Que você quer me acompanhar Eu voltei Eu voltei Por entre as flores da estrada Pra dizer Que sem você Não há mais nada Quero ter você Quero ter você Bem mais que perto Com você eu sinto O céu aberto O céu aberto O céu aberto O céu aberto Música Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só pra te levar pra casa Nem hoje um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis Te beijar a boca de um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso te abraçar Sentir teu cheiro de roupa limpa Pra esquecer os meus anseios E dormir em paz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua Qualquer frase exagerada que lhe faça Sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar E dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua A qualquer frase exagerada que me faça sentir alegria E estar vivo Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre 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 Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje só tua presença Vai me deixar feliz Feliz Só hoje 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 eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Feliz Só hoje 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 Coat Sem saber que lugar me pertence Que eu possa abandonar Que lugar me contém Que possa me parar Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Sou errada enquanto o tempo me deixar Errada enquanto o tempo me deixar Já nasci e desimpar Trado sem saber de seus peixes Suas pernas Se eu não respirar Nesse mar e segundos Insiste em naufragar Nesse mar e seduz Mas é só pra me afogar Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Vou errar enquanto o tempo me deixar Errar enquanto o tempo me deixar Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Sou errada, sou errante Sempre na estrada, sempre distante Tô errada enquanto o tempo me deixar Errada enquanto o tempo me deixar Errada enquanto o tempo me deixar O menino aparece em Índia E a namã do seu cabelo preto Simula um toque que desabroche Esse teu gás se machucado pelo meu Se quer tamanha vou de espiral Me afogar a calma Salivando besteu Siga certo e diga que sou seu Oh menina Parece índia E a namã do seu cabelo preto Simula um toque Que desabroche E se teu gás se machucado pelo meu Se quer tamanha vou de espiral Me afogar a calma Salivando besteu Siga certo e diga que sou seu Venha sem chão Me ensine a solidão de ser só dois Depois te levo pra casa E o teu laranja que me faz ficar bem mais Hey! Well sometimes I go out by myself And I look across the water And I think of all the things Why you do it In my head that I paint a picture Yeah, yeah Ooh, cause since I've come on home Well my body's been a mess I miss your ginger hair And the way you'd like to dress Oh, why don't you come on over? Stop making a fool out of me Yeah, why don't you come on over Valerie Valerie Why don't you come on over Valerie Valerie Why don't you come on over Why don't you come on over Valerie Música 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 És um senhor tão bonito Quanto a cara do meu filho Tempo, 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 tempo Vou te fazer um pedido Tempo, 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 tempo Compositor de destinos Tambor de todos os ritmos Tempo, 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 tempo Entro no acordo contigo Tempo, 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 tempo Por seres tão inventivos E pareceres contínu Tempo, 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 tempo És um dos deuses mais lindos Tempo, 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 tempo Que sejas ainda mais vivo No som do meu estribilho Tempo, 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 tempo Ouve bem o que eu te digo Tempo, 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 tempo Peço-te o prazer legítimo E o movimento preciso Tempo, 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 tempo Quando o tempo for propício Tempo, 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 tempo De modo que o meu espírito Ganho um brilho definido Ganho um brilho definido Tempo, 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 tempo E eu espalho benefícios Tempo, 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 tempo O que usaremos pra isso? Fica guardado em sigilo Tempo, 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 tempo Apenas contigo e amigo Tempo, 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 tempo E quando eu tiver saído Para fora do teu círculo Tempo, 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 tempo Não serei nem ter assido Tempo, 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 tempo Ainda assim acredito Ser possível reunirnos Tempo, 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 tempo No outro nível divino Tempo, 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 tempo Portanto peço de aquilo E te ofereço elogios Tempo, 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 tempo Nas rimas do meu estilo Tempo, 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 tempo Tempo, tempo, tempo Eu só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Agora e sempre mais Eu só quero que você ouça A canção que eu fiz pra dizer Eu te adoro cada vez mais E que eu te quero sempre em paz Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você E como eu te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Eu só quero que você caiba No meu colo porque Eu te adoro cada vez mais Eu só quero que você siga Para onde quiser Que eu não vou ficar muito atrás Tô com sintomas de saudade Tô pensando em você E como eu te quero tanto bem Aonde for não quero dor Eu tomo conta de você Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Como o tempo vai e o vento vem Como o tempo vai e o vento vem Só quero que você saiba Que eu estou pensando em você Mas te quero livre também Mas te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem E que eu te quero livre também Como o tempo vai e o vento vem Há um vilarejo ali Onde areja um vento Bom na varanda Quem descansa Vê o horizonte deitar no chão Pra acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis Lares de mãe Paraíso se mudou para lá Por cima das casas Cal Frutas em qualquer quintal Peitos partos Filhos fortes Sonho semeando Mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri-la Vem andar e voa Vem andar e voa Vem andar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Sorte entrar em todas as mesas Com flores enfeitando Os caminhos, os vestidos Os destinos e essa canção Tem um verdadeiro amor Para quando você for Há um vilarejo ali Onde areja um vento bom Na varanda Quem descansa Quem descansa Vê o horizonte Deitar no chão Para acalmar o coração Lá o mundo tem razão Terra de heróis Lares de mãe Paraíso se mudou Para lá Por cima das casas Cal Frutas em qualquer quintal Peitos fartos Filhos fortes Sonhos semeiam Do mundo real Toda gente cabe lá Palestina, Shangri-la Vem andar e voa Vem andar e voa Vem andar e voa Lá o tempo espera Lá é primavera Portas e janelas Ficam sempre abertas Para a sorte Entrar em todas as mesas Pão Flores Enfeitando Os caminhos Os vestidos Os destinos E essa canção Tem um verdadeiro amor Para quando você for Vem andar e voa 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 Vem dar e vou, vem dar e vou, vem dar e vou, vem dar e vou Quando a esperança de uma noite de amor me trouxe a vontade para viver mais E a promessa que a chance terminou é bobagem, é melhor deixar pra trás Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor e poder só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida, sorrindo à toa, só vibrando amor e paz Sinto a noite, penso em você, lembro como é bom amar Quando você se foi, chorei, chorei, chorei Agora que voltou, sorri, sorri, sorri Saiba que o simples perfume de uma flor pode vir a ser um grande amor na sua vida Não gaste palavras pra viver, iludir os seus sonhos tão raros com mentiras Não maltrate o coração que dedicou ao seu sorriso, às suas batidas Será livre pra sentir anseios de uma paixão A ser uma história linda Quando você se foi, chorei, chorei, chorei Agora que voltou, sorri, 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 sorri Quando você se foi, chorei, chorei, chorei Agora que voltou, sorri, sorri, sorri Eu quis dizer, você não quis escutar Agora não peça, não me faça promessas Eu não quero te ver, nem quero acreditar Que vai ser diferente, que tudo mudou Você diz não saber o que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado bastaria Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome Não me abandone Não me abandone Mesmo querendo Eu não vou me enganar Eu conheço os seus passos Eu vejo os seus erros Não há nada de novo Ainda somos iguais Então não me chame Não olhe pra trás Você diz não saber Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado bastaria Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome E não me abandone Jamais Você diz não saber O que houve de errado E o meu erro foi crer E o meu erro foi crer Que estar ao seu lado bastaria Ah, meu Deus, era tudo o que eu queria Eu dizia o seu nome Não me abandone jamais Jamais Não me abandone jamais Não me abandone Jamais Não me abandone Jamais 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 Põe os meus olhos em você Se você está Dona dos meus olhos é você Avião no ar Um dia pra esses olhos sem te ver É como o chão no mar Ligo o rádio, a pilha, a TV Só pra você escutar A nova música que eu fiz agora Lá fora, rua vazia, chora Pois meus olhos vidram ao te ver São dois fãs, um par Pus nos olhos vidros pra poder Melhor te enxergar Luz dos olhos para anoitecer É só você se afastar Pinta os lábios para escrever A sua boca e minha Que a nossa música eu fiz agora Lá fora, lua irradia Glória, eu te chamo Eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te quero também Diga que você me quer Faço as tardes pensando Faço as pazes tentando Te telefonar Cartazes te procurando Aeronaves seguem pulsando Sem você desembarcar Pra eu te dar a mão nessa hora Levar as malas pro Fusca Lá fora, eu vou Me ando E eu te peço, vem Diga que você me quer Porque eu te quero também E eu te chamo E eu perro, vem Siga onde vão meus pés Porque eu te sigo também E eu te chamo 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 Há uma nuvem de lágrimas Sobre meus olhos Dizendo pra mim Que você foi embora E que não demora Meu branco olá Eu tenho feito de tudo Pra me convencer Me provar que a vida É melhor sem você Mas meu coração Não se deixa enganar Vivo inventando paixões Pra fugir da saudade Mas depois da cama A realidade É só sua ausência Doendo demais Dá um vazio no peito Uma coisa ruim O meu corpo Querendo o seu corpo Em mim Conforme eu vivendo Num mundo Sem paz Oh Que jeito triste De ter você Ensina a te esquecer Ouve em amor E me tire Dessa solidão Ah, uma nuvem de lágrimas Sobre meus olhos Dizendo pra mim Que você foi embora E que não demora Meu branco olá Eu tenho feito de tudo Pra me convencer Me provar que a vida É melhor sem você Mas meu coração Não se deixa enganar Vivo inventando paixões Pra fugir da saudade Mas depois da cama A realidade É só sua ausência Doendo demais Dá um vazio no peito Uma coisa ruim O meu corpo Querendo o seu corpo Em mim Ou sobrevivendo No mundo Longe dos olhos De dentro Do meu coração Me ensina A te esquecer Longe dos olhos Longe dos olhos De dentro Do meu coração Me ensina A te esquecer O meu coração Longe dos olhos O meu coração E a minha boca Me ensina Dessa salição Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso Minha metralhadora cheia de mágoas Eu sou um cara Cansado de correr na direção contrária Sem fódio de chegada ou beijo de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu tô derrotado Saiba que ainda estão rolando os dados Porque o tempo, o tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de rados Tuas ideias não correspondem aos passos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não Não para Eu não tenho data pra comemorar Às vezes os meus dias são de par em par Procurando agulha no palheiro Nas noites de frio é melhor nem nascer Nas de calor se escolhe é matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro Transformam o país inteiro num puteiro Pois assim se ganha mais dinheiro A tua piscina tá cheia de rados Tuas ideias não correspondem aos passos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não Não para Eu vejo o museu de grandes novidades Eu vejo o museu de grandes novidades Tanto por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada olhar Eu vejo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva Nem a verdade vá Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas Palavras pequenas Palavras Eu vejo o museu de grandes novidades Tanto por aí querendo te encontrar E em cada esquina para em cada olhar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas, palavras pequenas Palavras, momentos Palavras apenas, palavras pequenas Palavras ao vento E eu ando por aí querendo te encontrar Em cada esquina para em cada olhar Eu deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva Quero poder jurar que essa paixão jamais será Palavras apenas, palavras pequenas Palavras, momentos Palavras, palavras Palavras, palavras, palavras Palavras ao vento Palavras, palavras Afinas, afinas Palavras ao vento Quando chegou nem pretensão tu tinha Só me chamou pra dançar um forró Na imensidão dos teus cabelos negros Eu vi meu corpo no teu dando um nó Me desatei no teu abraço quente E no teu olho meu olhar ficou E marejou o mar, levou a gente Pra onde Deus quiser, contigo eu vou Pode-se achegar Já era a hora, tome teu lugar O que eu mais quero é tua companhia Agora sei o que antes não sabia Que o bom da vida é dividir o dia E degustar a dor e a alegria Se tem razão já não é comigo Se for amor eu faço com o teu ser Se for ternura só nós dois juntinhos Agarradinho forró com você Eu gosto tanto desse doce lado O lado que tu me faz entender Se Deus no céu me permitiu amor Eu que não posso mais dele correr Pode-se achegar Já era a hora, tome teu lugar O que eu mais quero é tua companhia Agora sei o que antes não sabia Que o bom da vida é dividir o dia E degustar a dor e a alegria Vem beijar Vem beijar Vem beijar Vem beijar meu coração Vem beijar Vem beijar Vem beijar Vem beijar Vem beijar Vem beijar meu coração Pode-se achegar Já era a hora, tome teu lugar O que eu mais quero é tua companhia Agora sei o que antes não sabia Que o bom da vida é dividir o dia E degustar a dor e a alegria Vem beijar meu coração Vem beijar meu coração Vem beijar meu coração Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal